Música Sejam muito bem-vindos ao nosso Brasil Encanto. O programa Brasil Encanto de hoje comemora a sua centésima edição. Durante todo esse tempo, procuramos levar até vocês um verdadeiro levantamento histórico da nossa música popular brasileira. Intérpretes, canções, tendências sonoras que fazem parte das raízes da nossa música e que marcaram as edições desse programa que chegou hoje a seu número 100. E para comemorar esse programa todo especial, o produzimos um especial de música popular brasileira com a participação de oito ases do nosso canto para o nosso encanto. Numa autêntica roda de bambas, o Brasil Encanto juntou oito artistas para dar o melhor na interpretação instrumental e vocal do samba, do choro, da bossa, da gafieira, a música que faz esse Brasil ser tão brasileiro. Como diria o mestre Ari Barroso. Com vocês, Claudine Albuquerque, Tereza Raquel, Carlinhos Palhano, Rômulo Santiago, Júnior Brown, Luiz José, Igor Ribeiro e Lucas Everdosa. Eis o centésimo programa Brasil Encanto, fazendo uma roda de bamba, uma mesa de samba. Um Brasil Encanto mais do que especial para todos vocês. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Claudine Albuquerque, apresentadora do Cidade.som, mas hoje estou aqui invadindo o Brasil Encanto, que é mais uma realização da Casa de Vovó Dedé. E hoje, exatamente aqui na casa, estamos realizando uma super roda de samba especialíssima com a presença de Igor Ribeiro, Júnior Brown, Carlinhos Palhano, Luiz José, Rômulo Santiago, Lucas Hervedosa e, para começar, abrir a nossa roda de samba aqui do Brasil Encanto, Tereza Raquel. Podemos sorrir, nada mais nos impede Dá pra fugir dessa coisa de pele Sentida por nós, exatando os nós Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora E a nossa canção, pelas ruas e bares Que nos traz a razão Relembrando Palmares Foi bom insistir Compor e ouvir Resistir quem pode A força dos nossos pagodes E o samba se faz E o samba se faz Prisioneiro pacato dos nossos tantas E o banjo liberta Na garganta do povo as suas emoções Alimentando muito mais A cabeça de um compositor Eterno reduto de paz Na sítio das várias feições Na sítio das várias feições do amor Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Podemos sorrir, podemos sorrir Nada mais nos impede Não dá pra fugir Dessa coisa de pele Sentida por nós Desatando os nós Sabemos agora Nem tudo que é bom vem de fora E a nossa canção Pelas ruas e bares Que nos traz a razão Relembrando o palmares Foi bom insistir Compor e ouvir Existe quem pode A força dos nossos pagodes E o samba se faz Prisioneiro pacato dos nossos tantas No banjo liberta Na garganta do povo as suas emoções Alimentando muito mais Alimentando muito mais A cabeça de um compositor Eterno reduto de paz Nascente das várias feições do amor Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Bonito! Olha o samba bonito! Tem um samba agora aí, né? Com aquela menina com o lado Vamos fazer nessa? Vamos fazer, né? Vamos mostrar esse lado cantora também Olha aí! Oi que foi só pegar no cavaquinho Pra nego bater Mas se eu contar o que que pode o cavaquinho Os homens não vai crente Quando ele fere, fere firme e dói que nem Punhal Quando ele invoca até parece um pega-na Geral Geral Quando ele fere, fere firme e dói que nem Punhal Quando ele invoca até parece um pega-na Geral Foi que foi só pegar no cavaquinho Pra nego bater Mas se eu contar o que que pode o cavaquinho Os homens não vai crente Quando ele fere, fere firme e dói que nem Punhal Quando ele invoca até parece um pega-na Geral Quando ele fere, fere firme e dói que nem Ruim Quando ele invoca até parece um pega-na Geral Genésio A mulher do vizinho Sustenta Aquele vagabundo Veneno É como o cavaquinho Pois quando eu tô com ele Encaro todo mundo Se alguém Se alguém Pisa no meu galo Puxa o cavaquinho Pra cantar de galo Foi só pegar no cavaquinho Pra nego bater Mas se eu contar o que que pode o cavaquinho Os homens não vai crente Quando ele fere, fere firme e dói que nem Punhal Quando ele invoca até parece um pega-na Geral Geral Quando ele fere, fere firme e dói que nem Punhal Quando ele invoca até parece um pega-na Geral Genésio A mulher do vizinho Sustenta Aquele vagabundo Veneno É como o cavaquinho Pois quando eu tô com ele Encaro todo mundo Se alguém Pisa no meu galo Eu puxo o cavaquinho Pra cantar de galo Foi só pegar no cavaquinho Pra nego bater Mas se eu contar o que que pode o cavaquinho Os homens não vai crente Quando ele fere, fere firme e dói que nem Punhal Quando ele invoca até parece um pega-na Geral Quando ele fere, fere firme e dói que nem Punhal Quando ele invoca até parece um pega-na Geral Genésio A mulher do vizinho Sustenta Aquele vagabundo Veneno É como o cavaquinho Pois quando eu tô com ele Encaro todo mundo Se alguém Pisa no meu galo Eu puxo o cavaquinho Pra cantar de galo Sustenta 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 Bonito Agora sou eu que vou cantar o samba também, né? Mestre Paulino mestre Paulino Obrigado Mestre Paulino da Viola Paulino da Viola Comecei cantando ele 75 Faz tempo, né? Vamos nessa Vamos nessa Um dia desse Vai Argumento Mas tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada tá sentindo a falta De um cavaco, de um pandeiro e de um... Geral, geral! Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada tá sentindo a falta De um cavaco, de um pandeiro e de um tamborim Sem preconceito, sem mania de passado Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar Faça como o velho marinheiro E durante o nebureiro Leva o barco de vagalaiá O trombone Faça como o velho marinheiro E durante o nebureiro Leva o barco de vagalaiá Mas tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Chega junto, José! Mas não me altere o samba tanto assim Assim Olha que a rapaziada tá sentindo a falta De um cavaco, de um cavaco, de um pandeiro e de um... Deixa pra mim, vá! Sem preconceito, sem mania de passado Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar Faça como o velho marinheiro Que durante o nebureiro Leva o barco de vagalaiá Cadê o cavaco? Leva o barco de vagalaiá 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 Não tem casa Então agora vamos no romantismo Isso Agora Vamos falar de amor, né? Nunca é demais Mesmo que doa ou não Passa a sorrir É sempre bom Não entendi o enredo desse samba, amor Já desfilei na passarela do teu coração Gastei a subversão do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo com razão Passei pro segundo grupo com razão Não entendi, ai Não entendi o enredo desse samba, amor Já desfilei na passarela do teu coração Gastei a subversão do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo com razão Passei pro segundo grupo com razão Esse tamborim malandro aí, ó Meu coração carnavalesco não foi mais De um adereço teve um dez Na fantasia, mas perdeu em harmonia Sei que atravessei um mar de alegorias Desclassifiquei o amor de tantas alegrias Agora sei, desfilei sobre aplausos da ilusão E hoje eu tenho esse samba de amor Por comissão, vim do carnaval Das cinzas, vim do carnavalesco, vim do carnavalesco, vim do carnavalesco, vim do carnavalesco Passei pro segundo grupo com razão No clima Meu coração carnavalesco não foi mais De um adereço teve um dez Na fantasia, mas perdeu em harmonia Sei que atravessei um mar de alegorias Desclassifiquei o amor de tantas alegrias Agora sei, desfilei sobre aplausos da ilusão E hoje eu tenho esse samba de amor Por comissão, vim do carnaval Das cinzas, vim do carnavalesco, 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 v Quer dizer de você Bonito, Brau! Não entendi Eu acredito é na rapaziada E segue em frente e segura o rojão Eu ponho fé na fé da moçada E não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou à luta é com essa juventude Que não foge da raia, troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade e constrói a manhã desejada Eu acredito é na rapaziada E segue em frente e segura o rojão Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou à luta é com essa juventude Que não foge da raia, troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade Que não tá na saudade e constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é negro o couro da gente E segura a batida da vida do ano inteiro Aquele que sabe o suporco de um jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai na batalha Aquele que sai na batalha Entra no botiquinho e pede uma ceba gelada E agita na mesa logo com a batucada Aquele que manda um pagode sacode a poeira Suada da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira e nós estamos pela ida Com a sântia Com a sântia Aquele que sabe que é negro o couro da gente E segura a batida da vida do ano inteiro Aquele que sabe o suporco de um jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai na batalha Entra no botiquinho e pede uma ceba gelada E agita na mesa logo com a batucada Aquele que manda um pagode sacode a poeira Suada da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira e nós estamos pela ida Eu acredito é na rapaziada E o Brasil Encanto com esses pambas do samba vai fazer um intervalo e volta logo logo Sigam a TVDD pelas nossas redes sociais Se inscrevam em nosso canal do Youtube Comente, deixe um like e até já já! Música Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Doe 9,90 e tenha acesso a um conteúdo musical exclusivo da casa de vovó Dedé no DDflix Deixe a música tocar a sua alma onde você estiver Música E o Brasil Encanto volta comemorando a sua centésima edição Não é todo dia que o Brasil se mostra tão musical como hoje Bom que fosse todo tempo assim, né? Mas, bom, vamos curtir essas feras da nossa MPB na roda de samba Nessa edição especial do nosso Brasil Encanto Bora lá, pessoal! Agradecemos a uma equipe de jovens formados na casa de vovó Dedé Que ao longo de 100 programas buscou dar o melhor do seu conhecimento técnico E o melhor da sua sensibilidade A produção dessa série de shows deve muito a eles por tanta riqueza visual Numa esmerada produção E, bom, vamos de mais Bambas do Samba! Estamos de volta com essa roda de samba do Brasil Encanto especial Com esses músicos incríveis e essa música incrível Tereza Raquel, agora é com você e a sua voz doce Vamos lá, vamos de Dona Ivone Lara homenageando essa grande dama do samba Música La-la-labi-a la-la-iala-iala. Tristeza rolou nos meus olhos De um jeito que eu não queria E manchou meu coração Que tamanha covardia Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram olhar Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram olhar Saudade, amor Que saudade Que me vira pelo avesso Que revira meu avesso Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Saudade, saudade, amor Que saudade Que me vira pelo avesso Que revira meu avesso Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Tristeza rolou nos meus olhos De um jeito que eu não queria E manchou meu coração Que manchou meu avesso Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Acinzentaram minha alma Mas não cegaram olhar Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Afinzentaram minha alma Mas não cegaram olhar Saudade, amor Que saudade Que me vira pelo avesso Que revira meu avesso Puseram a faca em meu avesso Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Saudade, amor Saudade, amor Que saudade Que me vira pelo avesso Que revira meu avesso Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Vamos dar serrinha direto pro Cacinho de Ramos Assim, ó Por favor Não me olhas Se não for Vou viver só para mim Aliás Se isso acontecer Tanto faz Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado não vá se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer É tão bom se querer Sem saber Como vai terminar Onde a luz Onde a luz Se desenhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Olhe Estarei Por favor, não me olhe assim Se não for, vou viver só para mim Aliás, se isso acontecer Tanto faz, já me fiz por merecer Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode passar É tão bom se querer Sem saber como vai terminar Onde a lucidez se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei por Lalaia 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 Hoje sinto a mesma dor Talvez menos que você E não ter com quem conversar É como a saudade quer me ver Diz pra eu não te procurar Mas aqui estou Pedindo amor Pedindo pra ver E depois do que eu disser Me perdoa se quiser mais Não magoa agora não Por enquanto Por enquanto empresta o teu vertão E finge que está tudo bem Que não há ninguém Me faz tão bem Acreditar Que ainda existe amor Me deixa crer Que até aqui Nada mudou E sem querer Deixa eu pensar Que me aceitou Ou que talvez Eu seja agora Um novo amor Pinta pra mim Pra que eu viva Meu sonho feliz assim Hoje sinto a mesma dor Talvez menos que você Não ter com quem conversar É como a saudade quer me ver Diz pra eu não te procurar Mas há isso que te amo Pedindo pra ficar E depois do que eu disser Me perdoa se quiser mais Não magoa agora não Por enquanto empresta o teu perdão E finge que está tudo bem Que não há ninguém Me faz tão bem acreditar Que ainda existe amor Me deixa crer que até aqui nada mudou E sem querer deixa eu pensar que me aceitou Porque talvez eu seja agora um novo amor Pinta pra mim pra que eu viva meu sonho feliz assim Pinta pra mim pra que eu viva meu sonho feliz assim Pinta pra mim pra que eu viva meu sonho feliz assim Pinta pra mim pra que eu viva meu sonho feliz assim Hoje sinto a mesma dor Samba lindo Jaja Aragão Esse samba eu fiz homenagem aos bairros E as escolas fizeram até prova com os alunos Recebi um direito atoral legal Por incrível que pareça Vamos fazer aí Vamos fazer aí Tantos bairros Tantos bairros Tanta história em pouco tempo Sinceramente eu só lamento Que a inocência teve fim Deixa pra mim Deixa pra mim Praia do peixe Da nossa vila morena Hoje praia de iracema Tanto tempo se passou Pirocaia Pirocaia Hoje se chama Montez Antônio Bezerra Também já foi Barro Vermelho Bairro de Fátima Redenção Bem antes do tempo do Tostão Amadeu Furtado Era chamado Coqueirinho A Franco Rabelo era Caminho Pra na cinza se chegar E furufar o rau das égua Oitão, preto, arre, égua Já faz tempo a leste, oeste Hoje tá nesse lugar Curral Curral das éguas Oitão, preto, arre, égua Já faz tempo a leste, oeste Hoje tá nesse lugar Rodolfo Teófilo Era Boranga pro sul Prado Gentilândia Hoje é Benfica Nossa Senhora das Graças Pirambu Henrique Jorge Antiga Casa Popular Jacarecanga e Mucuripe Nunca o nome quis mudar Álvaro Heine Álvaro Heine Santo Antônio da Floresta Na memória ainda me resta Da fazenda Boa Vista Vem o Bom Jardim Tantos bairros Tanta história em pouco tempo Sinceramente eu só lamento Que a inocência teve fim Tantos bairros Tanta história em pouco tempo Sinceramente eu só lamento Que a inocência teve Mas o seguinte Dá um lá maior Dá um lá maior Eu tive que fazer a continuação dos bairros Ligaram me cobrando Aí outros bairros Mas o momento é bronca E a barra do Ceará É o bairro mais antigo Você pode acreditar Pois no passado não foi à toa Que se chamou Nova Lisboa E pra aquelas bandas Também tinha Vila Velha Hoje se chama Jardim Guanabara Vou contar mais uma vez A história pra vocês Dos bairros Que coisa rara Que coisa rara Vou contar mais uma vez Alto do bode Messejana Era palpina Quando vovó Era menina Junto e misturado Tentei Itaperi Parque dos Irmãos Lembrei de Barro Preto Hoje é Vila União Onde se encontra As comunidades Do Carvão, Jagatá e Lagoão Padre Andrade também já foi Cachoeirinha Castelão, Passaré e Barroso No meio mata galinha Dias Macedo Esse bairro também é dali Do outro lado da cidade Tem o sítio do Psi 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 Onde tem a comunidade Da onde, Brau? Do Pantanal Pra quem não sabe Do bairro Damas Já foi O clube ideal Na João Pessoa Tem a Casa do Português Prédio que se mantém E o tempo não desfez Manoel Sátiro No passado Vila Brasil Dividir a granja Portugal Então surgiu O Conjunto Ceará Onde o São João É o grande evento Lembrei que a rua Antônio Pompeu Divide José Bonifácio Fácil e Centro O Luciano Cavalcante Num tempo bem distante Se chamava Salineiro do Cocó Agora veio A saudade E a lembrança Que a Era Holândia Já foi alto da balança Oficialmente O bairro é Farias Prito Onde se localiza A comunidade Do Morro do Ouro Cerca do Zé Padre Também se chamou Alguém disse pra Olha o coelho dos pintos Mas todo mundo Conhece o bairro Por Otávio Bonfim Cerca do Zé Padre Também se chamou Alguém disse pra Vim Mas todo mundo Conhece o bairro Por Otávio Bonfim Tantos bairros Tanta história Em pouco tempo Sinceramente Eu só lamento Que a inocência Teve fim Sabe os nossos bairros Tem que falar do que é nosso Recado pro Mané Foi um samba que eu fiz Pra um otário Que falou o seguinte Samba é pra carioca Cearense é pra cantar É forró Aí eu fiquei injuriado Dá um dó maior É um dó maior, malandro Assim, ó E teve o Mané Que veio com o papo furado Dizendo que samba é pra carioca Que cearense pro samba é tapado Se veio da Bahia do Rio de Angola Sei lá O importante é que o samba Hoje mora em todo lugar Se veio Se veio da Bahia do Rio de Angola Sei lá O importante é que o samba Hoje mora em todo lugar Vamos junto Do Iapoque ao Chuí Em outras fronteiras Ele foi parar Agora me explica Mané Por que que não pode Aqui no Ceará Ninguém é professor Mais uma lição Já sabemos de cor Nem todo carioca Nasceu para o samba Nem todo cearice Nasceu pro forró Tome um chá Tome um chá de citoque Escuta uma verdade Pode acreditar Tudo que é bom no Brasil Tem um pouco no meu Ceará E teve o Mané E teve o Mané Que veio com o papo furado Dizendo que samba é pra carioca Que cearense pro samba é tapado Se veio da Bahia do Rio de Angola Sei lá O importante é que o samba Hoje mora em todo lugar Se veio Se veio da Bahia do Rio de Angola Sei lá O importante é que o samba Hoje mora em todo Vou mandar o recado Vou mandar o recado Do Iapoque ao Chuí Em outras fronteiras Ele foi parar Agora me explica Mané Por que que não pode Aqui no Ceará Ninguém é professor Mais uma lição Já sabemos de cor Nem todo carioca Nasceu para o samba Nem todo cearice Nasceu pro forró Tome um chá de citoque Escuta uma verdade Pode acreditar Tudo que é bom no Brasil Tem um pouco no meu Ceará Mas tudo que é bom no Brasil Tem um pouco no meu Ceará Tem de sobra Mas tudo que é bom no Brasil Tem de sobra no meu Ceará E o Brasil Encanto pede licença para mais um rápido intervalo E volta logo logo Enquanto isso Acompanhe a TVDD pelas nossas redes sociais Se inscreva no nosso canal do Youtube Comente e curta Até já Amém Música Alecrim 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 Dourado Que nasceu no Campo Sem ser semeado Doe R$ 9,90 e tenha acesso a um conteúdo musical exclusivo da Casa de Vovó Dedé no Dedeflix. Deixe a música tocar a sua alma onde você estiver. O clima de hoje aqui no palco do nosso Brasil Encanto está de arrepiar. É festa de aniversário por todos os lados. E em aniversários, nada melhor do que comemorar com um som encantador. Estamos vivendo aqui a centésima edição do Brasil Encanto. Claudinho Albuquerque, Tereza Raquel, Carlinhos Palhano, Júnior Brown, Luiz José, Rômulo Santiago, Igor Ribeiro e Lucas Eberdosa estão mostrando com mestria o que significa a grandeza na nossa MPB nesse nosso programa de número 100. Bora demais, samba! Estamos de volta com o nosso Brasil Encanto especial e, claro, que conta sempre com o nosso trio Brasil Encanto, Igor Ribeiro, Luiz José e Lucas Eberdosa. E, é claro, hoje conta também com convidados mais que especiais, Júnior Brown, Carlinhos Palhano, Rômulo Santiago e Tereza Raquel. Esse foi o super time que compôs o Brasil Encanto especial e vamos finalizar com muita música, né, gente? Vamos de maracangalha? Essa! Essa! Com o solo especial do Rômulo Santiago. A Rômulo Santiago. Eu vou armar a cangalha, eu vou Eu vou desmobrigar, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a alha, eu vou Se a alha não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a alha não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só sem a alha, mas eu vou Eu vou, eu vou Eu vou para a cangalha, eu vou Eu vou, eu vou De chapéu de palha Convidar a alha, eu vou Se a alha não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a alha não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só O cabaquinho, o Luiz José Vamos sotear Naviola Tereza Raquel Lucas Lucas Eu vou, eu vou Eu vou Para a cangalha, eu vou De uniforme branco, eu vou Eu vou Com chapéu de palha, eu vou Eu vou Comvidar a alha, eu vou Se a alha não quiser ir, eu vou só Eu vou só Bota a perda, o Luiz Se a alha, se a alha não quiser Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês Obrigado, Carlinhos Se eu vou só Tocando com o Juninho Brau aqui do meu lado Pior, é muito pior Sempre é prazer Eu vou só Eu vou só Eu vou só E vai chegando ao fim o nosso show de hoje Por mim, eu ficava a noite inteira ouvindo o que essa turma sabe tocar É muito Brasil na alma Mas a gente volta na próxima semana com uma nova edição do Brasil Encanto Até lá E teve o Mané Que veio com o papo furado Dizendo que samba é pra carioca Que cearense pro samba é tapado Se veio da Bahia do Rio de Angola Sei lá O importante é que o samba Hoje mora em todo lugar Se veio Se veio da Bahia do Rio de Angola Sei lá O importante é que o samba Hoje mora em todo lugar Vamos junto Do Iapoque ao Chuí Em outras fronteiras ele foi parar Agora me explica, Mané Por que que não pode aqui no Ceará Ninguém é professor Mais uma lição já sabemos de qual Nem todo carioca nasceu Samba Viro de Angola Portanto Enhotsena Plata